Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capoeira do Iktigar aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente pegou aqui a província de Karakiazor de volta, né? Dessa vez eu não vou entregar para os vassalos orcs porque os Nareba Quebrada aqui são uns imbecis. Bom, meu Engenheiro Demologista pode vir aqui para lá ter o Loren, né? O Iktigar eu tenho que voltar para pegar o canhão de Relâmpago Dimensional dele de volta, que eu perdi. Se bem que eu tenho aqui do Regimento Enumado, né? Só falta o dinheiro. Então não preciso voltar não. Eu estou pensando em vir atacar essa província aqui de Karak Norn. Que aí eu pego mais uma montanha. Acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Vem para cá. A gente ataca o Forte Sombrio aí depois. Aparentemente aqui os cara de Norska devastaram a Thor de Ganil. Eu vou pegar para mim para fechar a província. Está bem vindo para cá, Ezrik. Ultro, temos uma rebelião aqui embaixo para você. Mano, a lealdade dele não para de descer, velho. Não importa quantas batalhas eu ganho. Não estou entendendo, velho. Será que eu tenho que dar um equipamento melhor para ele? Ele precisa de erros para provar seu trabalho. Mas o equipamento que ele está é mó bom, mano. Ah, pega esse aqui que tira a exenção da magia. Poxa, ele está mó baixa, velho. Eu estou pronto para kill kill. Tô pronto para matar, kill kill. Bizarro, velho. Sério. Não tô com nenhum evento que tire lealdade dele Sei lá Ah, eu deixei de ir melhorando esse negócio aqui, né Pra liberar o nosso laboratório pro level máximo Que tava demorando já Poderia ficar atacando esse exército aqui Do Lost Erikson, mas eu vou deixar ele de boa aí Já que ele gosta de mim Pelo menos por enquanto Se a gente não ganha um inimigo gratuito aí Cadê o Gaburanador? Ah sim, nós íamos bater nessa rebelião aqui Vamos bater nela Pronto Aqui em Lothurn a gente tava tendo também, não é isso? Vamos descer aqui então Lembrando que nessa parte eu não vou gravar as batalhas De cerco Porque não precisa, né gente Vocês já cansaram de ver as batalhas de cerco Eu imagino Então não tem necessidade de a gente ficar vendo a mesma coisa toda hora Vamos colocar esse aqui de melhorar a artilharia Que é um dos focos do exército do Gaburanador Melhoria tipo Melhoria tipo voar do Portelistor Melhor o Portelistor mesmo Esse dinheiro E passamos o tour Bom, depois que eu pegar essa província de cara aqui em Norn Eu vou estar de cara com o Império Eu tô em guerra com eles Não que o Império seja forte Mas Vou estar de cara com o Império e com o Cal Se eu pegar essa província Eu vou estar de cara com o Império e com o Império Passados perderam o Outdorf Infelizmente Pro Caos Mas o Caos tá bem mais fraco aqui do que tá na minha campanha do Belegar Eles estão de cara com o Império Porque eu vou estar de cara com o Império Mais Eu vou estar de cara com o Império Mareba quebrada Dá pra variar fazendo nada de útil Só perdendo exército Perder no exército E dá, as únicas duas coisas que esse vassal sabe fazer Então eu vou fazer a batalha de cerca aqui defendendo o Lioness Mas gente, daqui a pouco eu volto pra vocês Então aguenta aí Ok, voltamos aqui da batalha Pra variar, vitória fácil Então vamos aqui Escravizar eles, ganhar liderança Próximo turno eles vêm se matar Provavelmente vai ter outras, muitas batalhas de cerca por aí Porque Toda hora tem rebelião nas nossas províncias O Carcaçone já voltou aqui também, né Meu queridíssimo vassalo teve a incapacidade de perder a província inteira Então, meu, só alegria, velho É só atraso na minha vida esses vassalos, viu Mais um monte de rebelião eminente É, meus amigos, tá difícil O Salzenmund Vou colocar o negócio de expansão aqui Ou pra se esconder aqui Bem que eles estão nem tentando detectar Então pode deixar assim mesmo Ikt, vamos pegar aí o Forte Sombrio Quem são aliados os seus? O Durto? Será que o Durto viria pra Sandvim? Eu acho difícil Vamos pegar aqui no nível 3 já pra botar a muralha depois Finalmente um combustível, hein Tá vindo de jeito nenhum esse combustível Tem a muralha aqui Pode tirar esse daqui Esse daqui também Recruta o Relâmpago de volta aqui Carcais vão melhorar aí pro Relâmpago Aqui, vamos colonizar aqui Essa região aqui Tô bem preocupado com a Lealdade do Do Durma Coisas Tá difícil Pô, ele já lutou tanta batalha Tá, vamos botar aqui Alimentos Põe muralha aqui É porque eu falei que ia botar esse, né E no que sobrou aqui Pode botar esse de Imaculada aqui, eu acho Se bem que esse daqui vai dar 15 de Imaculada Depois É, mas é bom que estabiliza a nossa corrupção Se a gente alcança nesse turno pra atacar Aparentemente sim Aí, só mata eles Janta aí Pera aí, eu não li o item Cadê, cadê, cadê Pergaminho Pergaminho da explosão Esse pergaminho contém um feitiço vinculado Que quando lido, ele descarrega uma rajada de luz arcana Ok Lealdade do Gabonador tá em 10 Spray e musk Muito bem Vou colocar aqui, aguentaram morrer agora Cadê o domar coisas, tá chegando Por favor que você alcance a rebelião agora E que você ganhe um pouco de lealdade aí, meu querido Porque tá difícil Tá, escraviza eles aí pra ver se você ganha mais lealdade Não sei Aí parece que cada guerra que eu ganho Diminui, velho O que tá acontecendo, mano? Tá tipo o inverso Você ganha batalha pra... Ó A lealdade de nível baixo Primória através de batalhas Recrutamento de unidades Tratados diplomáticos Equipamentos Omissões Aí cada batalha que eu ganho Tá diminuindo um O que tá acontecendo, velho? Pronto, cansou de lutar, ô meu querido Eu só voltava até a rebelião, né, velho Não tem medo de um desafio Tava tão bem Bom, não vai ter fataleia de projeto aqui Então põe incineração Mereço, viu? Vamos fazer isso aqui pra ver se os senhores ganham lealdade Porque tá difícil O cara, ele tá quase desistindo já de lutar pra mim Volta a mexer aqui O Srik não Já mexi, né Com essa província nossa aqui tá de boa Vamos melhorar aqui o altar Depois eu coloco aqui guarnição no próximo turno Mas agora temos uma província muito boa aí pra... Recrutamento Então sobre o patch lá de... Atualização que parece que vai vir no Warhammer Até o momento parece que não tem data Então eu vou continuar jogando de boa Lembrando que se você quiser fazer parte da votação da próxima campanha O link já tá lá no Discord, na parte de avisos O link do Discord do canal fica aí embaixo de todos os vídeos Então fica à vontade pra entrar lá E voltar na facção que você quer que eu vos jogue No caso, como eu disse, eu separo as primeiras culturas Depois as duas culturas que ganhar Eu coloco os senhores das duas e vocês votam O Péry vai tentar atacar Marimburgo? Aparentemente sim Mal chegou Já tá querendo ser ousado Carcaçone vai atacar meu vassalo Óbvio, né? Porque o imbecil perdeu a província inteira Incrível, meus amigos Sério Eu fico impressionado, cara Como que eles conseguiram perder todas as províncias que eu dei pra eles Eles ficaram tanto tempo sem uma ameaça ali pra ganhar dinheiro Mas eles conseguiram perder todas as províncias Todas Eu tenho quase certeza que se eles tivessem pegado essa cidade sozinho Eles não teriam perdido Agora eu entreguei a cidade pra eles Parece que eles desaprendem como é que eles jogam Caramba, recebi uma cidade nível 3 O que eu faço com ela? Aí fica lá, parada a cidade nível 3 Igual ficou cansado de Carcaçone lá Nada sendo construído Na verdade eles pegaram a cidade de Brione nível 3 Aí Carcaçone tava nível 1 Aí eles construíram tudo em Brione E não fizeram nada em Carcaçone E tipo O que que vocês tão fazendo, velho? Nada? Incrível, meus amigos Sério Tá, vou ter outra batalha de rebelião pra lutar aqui, gente Então eu vejo vocês já já, tá? Ok, voltamos aqui da batalha Vou escravizar eles aqui A Maremburg está sob o cerco do Império, né? Provavelmente eu não vou conseguir resolver o automático aqui também Porque eles tão cheios de herói Talvez até dê Bom, fiquem surpresos ou não A minha guarnição desse nível Quatro guardas tempestosas Que conseguem bater naqueles espadachinhos ali tranquilamente Os Corredores Noturnos Que conseguem É... Ficar atrapalhando os heróis dele tranquilamente Catapulta pra derrubar os morteiros tranquilamente Invocação de ratos pra derrubar os morteiros tranquilamente Perdeu essa resolução automática Meu amigo Eu acho que jogar com os Skavens É obrigação sua Ter que lutar todas as batalhas Porque não é possível, mano Garantir lealdade absoluta Para sobreviver ao mundo Traiçoeira e turbulento da política Skaven Você precisa de guerreiros leais ao seu dispor Realmente A galera tá se revoltando sem motivo Shibata Pessoenta Os feitores ganharam um novo tipo de chicote Que vem revestido com minúsculas farpas envenenadas Os Skaven escravos temendo as feridas excruciantes Aumentaram o ritmo Por conta disso A movimentação dos exércitos da facção aumentou Mais 15% Muito bem Saques Rebelião iminente Pra todo lado Pra variar Bom, aqui da outra vez Eu consegui resolver automático Tomara que eu consiga de novo Beleza Vamos jantar eles aí Para pegar a reposição Pelo menos em um lugar eu consigo Só aqui em Praga Skaven Então basicamente Sua guardiação tem que estar no nível máximo Com todas as construções de recrutamento possíveis Para que você não tenha que lutar Todas as batalhas Jogando com os Skavens Forte Sombrio aqui Vamos colocar Essa aqui Oh caramba de mouse Clica Isso E coloque aqui também Esse negócio A Lioness Que eu já tinha defendido uma vez Voltou com a guarnição Estremamente forte de novo Aparentemente Que beleza Foi o que? Um turno Bom, minha guarnição não está machucada Então não dá para defender de novo Se precisar Quero saber a lealdade de uma coisa Como é que está, meu querido Três ainda Tá difícil Eu acho que eu vou voltar Lá para o O velho mundo Sério Na verdade Fica aqui em Tor Coroalho Primeiro Porque Eu preciso que você Não seja atacada Por esse exército aqui Vou deixar ele aqui Porque eu vou voltar lá E começar a bater nas rebeliões Bater em bordelô Bater nessas facções Tudo que está lá Porque não tem condições Está perdendo lealdade Sem nenhum motivo aparente Tá, vamos melhorar aqui O negócio de Toranlec Muralha aqui Beleza Zerik Continua recuperando Seu exército aí Agora tudo certo Gabronador Temos rebelião eminente Em algum lugar Vardagaia De novo Daqui a pouco Eu vou subir ele Para também mudar o exército Dele aqui Com as mais relâmpagos dimensionais Estou só esperando A gente conseguir Construir os negócios De relâmpagos dimensionais Aqui Isso mesmo que já tem Então eu já posso ir para lá Recrutar mais relâmpagos dimensional A praga tempestuosa Falta colocar nível 3 Aqui ainda Quantos turnos falta Para o nosso laboratório Ser melhorado 3 turnos E um aqui Para aumentar A renda que a gente está recebendo E ordem pública No geral Ainda assim Não vai ser suficiente Para conter os efeitos negativos Da espada de Kaine Mas Já dá uma Leve demora Nas próximas rebeliões Da pesquisa disponível Estamos quase fazendo todas Já Lealdade mais 2 Só para novas unidades Isso não me ajuda muito Acrescente uma catapuda Garrapete Para o exército Não Danos de projetos aumentados Para a equipe de armas Seria bom Aumentar a força da arma Aparece o falador E roda da morte Isso aqui é interessante E eu não posso pegar Porque falta O reator Que eu estou construindo E a badeira da peste Também Que acho que é o nível 5 Dos negócios do monge da praga Então vamos colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Taxa de reposição de baixas Não tem como Porque eu preciso disso Caramba Então põe isso aqui Que reduz a manutenção Aqui da equipe de armas E das unidades de artilharia Passamos o turno E das unidades de artilharia E das unidades de artilharia Tem que tomar cuidado Em usar o caminho subterrâneo Aqui Porque pode ser Que eu seja interceptado Pelo durto E aí eu vou ter que lutar Contra o avos da floresta No subterrâneo E isso não vai ser Muito legal Tudo bem que o exército Do Iktigar Talvez a gente nem Tenda tanto problema Já que a maior parte Do exército É unidade de projétil E o avos da floresta São só isso O problema é só Que o nosso alcance É menor do que o deles E como eu sei Que os avos da floresta Não servem para absolutamente Nada nessa campanha Eles só ficam parados Ali sem fazer absolutamente Nada Que é o que eles fazem de melhor Então pra mim É indiferente Brigar com eles ou não Então eu vou só Andar normal Daqui pra frente De cara que Norn Para não ser interceptado Indevidamente Pelo exército do durto Precisão de ter que ir... ... ... De cara que vem De cara que vem E aí De cara que vem E aí E aí Do que vem E aí Tá, alguns povoados aqui que eu... Opa, o Mofosos tá lá fora O último dá uma coisa Os experimentos foram um fracasso Mas eles ainda têm esperanças Basta o senhor oferecer mais uma leve de cobaias Quanto é galos Pronto? Chega, Clonofoso Tecnologia pesquisada Pesquisa os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente Esquema dos esquemas Há um outro patamar Agora aumentou aqui a geração de alimentos e a capacidade de alimentos Muito bem Grumburg ganhou uma subterrópole Já vai espalhar mais aí também E o Heart E o Heart Peraí, deixa eu dar uma olhada geral aqui Esses daqui ainda não vão me atacar Os homensferos estão preferindo atacar os orques do que os bretonianos Mas enfim, terminou de matar essa galera aqui Ok, agora a ordem pública está em zero Pelo menos por enquanto tem o saneamento militar Aqui já terminou de construir então o negócio Preciso desse abadinho da peste aqui para liberar a tecnologia Mas calma aí, deixa eu analisar outros lugares aqui Está aqui também Terminar de matar esse exército Antes que ele recupere com o laionese lá É difícil meus amigos Toda hora tem rebelião jogando com os esquemas Toda fucking hora Agora a lealdade dele subiu para cinco Ele já está com um desgaste absurdo por um turno aqui Está até arriscado eu tentar vir para a Mucilão agora Porque eu viria para a laionese Se não tivesse esse exército que fica patrulhando a sua região marítima aqui Eu iria para lá Olha isso mano Olha o tamanho do mar que tem aqui do outro lado Na esquerda Embaixo Mas não, eles estão sempre em volta da sua província Olha isso São acho que cinco facções Três aqui embaixo Quatro É incrível Esse negócio de focar o jogador é tão zoado Num jogo que se chama Total War Não é todo mundo contra o jogador Que isso mano Bom, deixa eu mexer o Wigitgar primeiro Atacar a Karaknorn É só resolver aqui Vamos pegar aqui no nível 3 Pera aí, o cajado eu não li O cajado canalizante O cajado de prata pura Marcado com todas as oito runas da roda de magia Um item como esse só pode desintensificar a habilidade de um mago para canalizar Então vamos botar uma muralha aqui Tira isso daqui Pode deixar o negócio de ordem pública Beleza Com esse dinheiro que sobrou aí Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que construir aqui nessa província vai ser melhor Constrói aqui Esse daqui também Espera ali Gabronador que depois se ataca a rebelião Não tem nenhum assassino aqui em cima Aparentemente não Bom, apareceu uma rebelião aqui Gosto como o Skag está expulsando para mim aqui o Malekith Esses lados de Nehek também estão bem perto aqui Normalmente eles não se expandem muito Então poderia pegar mais desses monjos da praia aqui Mas eu acho que eu quero mesmo pegar do outro no momento Vou pegar mais garrapetes Então acho que eu vou tirar dois queim escravos aqui Pega duas garrapetes Pra ficar cinco aí Que eu quero que esse exército seja focado nas doenças Na verdade pega um só E pega aqui mais Deixa eu ver Zrique, zrique Vou lançar chão e sempre vários né Ou globardeiros Já que eles põem ar tóxico né Mas não desse Vou pegar daquele outro que é mais forte O roxinho Então pega mais um monge da praga Tá, fica aqui em neblinar você Outro que no próximo turno a gente Tenta chegar ali em Musilom Que aqui é mais perto Se a gente não morrer pra atrição nesse turno né Tá, não tem como assassinar esse cara Aqui não tem dinheiro Ah, no próximo turno finalmente chegaremos aqui na floresta Por enquanto permanece escondido aí Meu amigo, olha isso velho Ele já tem tipo Oitenta pra descobrir Não Cinquenta e cinco pra descobrir velho Como é que você põe uma bomba nesses lugares velho Agora que ela tem essa penalidade absurda Cara, é impossível velho Explodir Sério mesmo velho Como? Não vai ter como explodir a floresta velho Com esses bônus aí Manfred e o Helma indo pra cima do caos aqui Será que os vampiros vão acabar com a invasão do caos nessa campanha? Dá um plot twist aí que ninguém esperava Bom, na verdade dá pra esperar Já que o império quase nunca acaba com ela Então, com certeza ia ser outra facção Mas eu não sei onde tá o exército do Arkham ainda Sei que o Sigval está chegando perto Isso aqui de Marienburg Já tem três exércitos perto de Marienburg Que beleza Tem que checar se em Laionese eu posso recrutar a Praga Tempestuosa Se eu puder eu jogo lá e dou uma coisa na província Se não, eu acho que vou ter que voltar e recrutar a Praga Tempestuosa aqui Na província do Santuário de Caine Pra ser mais rápido Tá na hora de melhorar esse exército já O caos tá na minha porta aqui Bom, eu vi que o exército do Durto tá mais focado ali em Boa esmagador de cabeça, parabéns Tá mais focado em Driads Então se eu brigar com ele, ele tá ferrado Então tá até seguro usar caminho subterno ele contra o Durto O problema é se a guarnição dele me interceptar Porque a guarnição que é chata Então a gente vai pra mais uma batalha de cerco e eu já volto Bom, então voltamos aqui da batalha de cerco Bom que assim pelo menos eu ganho tempo de vídeo Ao invés de fazer um vídeo com três batalhas de rebelião E já deu tempo Pra dar a gente estabelecida do Ultro Finalmente Bom, Ikti Vamos ao caminho subterrâneo pra cá Aí, tá safe Coloca esse daqui E melhor aqui Próximo turnê em nosso laboratório vai pro level máximo Vamos colocar Peraí, deixa eu atacar o campeonador aqui, a rebelião Como se não bastasse os caminhões que aparecem no meu vídeo Agora eu acho que vai estar com som de helicóptero no fundo aqui Sei lá porquê Mas enfim, né? Verdade Poção da resistência Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas Fazendo com que suas lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos Os mesmos e nas partes sem armadura Tá, vem pra cá agora Aí, seu exército também ia ter parada tempestuosa, né? Então coloca aqui Você tá mais perto, então ataca as unidades aí Boa Vem pra cá, Lionese Assacinando-a Tá, láionese dá pra irritar uma Nossa Tudo zoado aqui Não dá pra irritar para agripestuosa ainda mas já já vai dar Onde eu vou gastar esses R$8.000 que falta? Vai ser interessante melhorar o dinheiro que eu estou recebendo aqui. Não dá para construir um negócio aqui dos monjes, né? Preciso de R$9.400. Uma ordem pública... Acho que não vai precisar da ordem pública depois que a gente construir isso aqui, então está de boa. Vamos melhorar a costa subterrânea aqui, para deixar no máximo a guarnição. Agora tem dinheiro aí. Tenta assassinar esse cara aí. Pronto, sai fora. Acho que a parte mais perto que eu tenho aqui que posso recrutar para a igreja pistuosa... Ixi, é só aqui na costa subterrânea mesmo, né? É. Eu queria recrutar aqui em cima já, descer limpando, bordelou, carcaçônio, escambar uma 4 aqui. E aí ficar com o exército bom já. O império não me ataca logo aqui, daqui a pouco o rebelião vai atacar eles. Mas... Só porque faltava, tipo, acho que um turno para eu colocar aqui a... Guarnição nível 4 para ganhar o relâmpago. Tá, no próximo turno o gerodomologista vai começar a trabalhar ali. Não que vai dar muito certo, né? Mas... Vamos tentar. A renda para manter o... Para manter o tesouro eu tenho. Bom, dá para destruir a facção do Orion, porque ele está com duas cidades. Então os dois exércitos que ele conseguiu montar, cada um está numa cidade. O problema é só as outras. Porque como eu disse, né? Eu vou explodir a cidade, mas mesmo assim eles vão conseguir... É... Ocupar a floresta de volta com o exército que está do lado de fora. A parte boa é que vai ficar sem guarnição e a cidade vai estar nível 1. Então eu teria que estar pronto para atacar eles no turno seguinte da explosão. Senão ferrou. E a gente vai licorizar o olho. Então alguma coisa elasifen tem Mar... Um espírito que 그건 que você não ia dar. Porque ooze o seguir no preso. Se a gente noticeable, né? Um espírito que estava tendo muito bem. Não chega quando tiver que estar cutting a dor. É... Ou pyro que ainda não se rasta. Interceptação de cara que Norn Tchau Tentou fugir, não deu tempo Um combustível aí top pra gente Já tô com saudade das bombas nucleares Me dá combustível Vai acabar a campanha Eu não vou pegar aquele 25% de chance De vir uma bomba adicional quando eu construo Só vem uma Opa, ganhei mais cilindros aqui Porque foi melhorar o laboratório O voado subcírculo é o Nese Vamos só lidar aqui com a Rebelião, tchau Deixa, ainda não consegui consertar Porque não para de me atacar, né velho Dois subcírculos Nossa, tem muita coisa subcírculo Eu não vou nem tentar resolver porque eu já sei o que acontece O Imperador Vampiro O Imperador Vampiro tomou o Tdorf A Verlange e Stirland estão unificadas Sobre a bandeira de Mindenheim Com o apoio econômico De Maremburgo contra os invasores vampíricos Mas não importa quão difícil Quão duro eles lutem Haverá um senhor vampiro No trono imperial agora E o mundo está a sua misericórdia Oficina melhorada Por meio da criação e do uso prático De inúmeras armas que resultaram na incineração De milhões de vítimas, você obteve um conhecimento Em par das tecnologias bélicas E a oficina proibida recebeu melhorias Nos laboratórios da grandiosa 4-dimensional Até mesmo os segredos da energia do espaço e do tempo Estão a seu alcance Manipule as leis da física como bem entender E deixe um rastro de sangue e ruínas Novas melhorias de peças já estão disponíveis Amuleto de obsidiana Dizem que esse amuleto preto com um pigeon Contém um gênio confinado Que desviará magias inimigas Tá, rebelião, rebelião Estamos a zero dia sem ter rebeliões Pega aqui Pega nível 3 Mais combustível Coloca aqui Coloca... Esse aqui já foi, né? Então coloca esse E aqui pode colocar O que? Tem nem que vai estar nível 4 só, né? Então coloca Esse daqui de Imaculada Bom, deixa melhorando isso aqui De praga tempestuosa Mano, como é que Como é que essa rebelião Ainda não atacou o império, velho? Oxe, mano Tô vendo que eu vou ter que lutar com eles Em campo aberto, pelo visto, né? Bom, eu posso colocar aqui Com o ronet também A praga tempestuosa Embora não vai dar tempo Porque a rebelião vai me atacar, né? O que que eu posso fazer aqui na oficina? Deixa eu ver agora Liberou tudo agora, né? Tem uns itens aqui Mas tem que melhorar bastante Nos faladores aqui Porque cada parte se melhora Ganha alguma coisa Aqui eu já ganhei tudo O que eu poderia ganhar Me citar a perdição Gasta 4 Bom, mas é sempre bom Construir Olha isso, mano Nunca pego negócio de 25% Cara Parece que eu tô jogando XCOM Bom, Rodas da Morte Vigor perfeito Tiro duplo Maior número de projetos Para personagens montados Em Rodas da Morte Dano de projetos aumentado Parece interessante Quero Lá se foi todo o meu dinheirinho Meu combustível, quer dizer Vigilão Vigilão Bom, vamos encostar aqui nessa rebelião E a gente ataca com a guarnição Só pra matar a Log E não ter que lutar mais uma batalha de rebelião Que eu tô ficando louco já Tô quase deixando eles pegar a cidade, sério Então sem saco Eu tô com batalha de rebelião, cara Cajado canalizante já peguei Então não preciso ler de novo Peguei até nessa mesma parte Às vezes minha memória funciona Vai tirando Mostrou um negócio de ordem pública aqui Vamos ver se dá pra dar uma estabilizada Vamos ver se dá pra dar uma estabilizada Vamos ver se dá pra dar uma estabilizada Vai ter rebelião em Kuhune Então Oxi Andando normal você chega aqui Se eu botar em marcha Você chega nem um pouco mais perto Eu juro que eu bugo algumas vezes Vamos lá, é bom recrutar aqui mesmo A gente vai descer aqui Batendo Império Escambau A4 já Não sei por que eu tô falando Tanto Escambau A4 Mas enfim Vamos tocar esse negócio aqui Ahn Ah, só pra informar os senhores Que o especial de 600 já tá no ar Então se você puder por favor Compartilhar o especial de 600 Com as pessoas Que não conhecem o canal Que podem ser Que se interessem Depois de ver o especial Seria bem legal Então se você puder Ah, eu gastei o dinheiro Não era pra gastar, né Calma aí, mano Já que eu não vou recrutar Limpar Avon Expandir para a inferior aqui Aí depois a gente vai expandir Para o Carvalho Por enquanto pode colocar esses dois aqui Embora não vai adiantar de nada, né Mas Mano, toda vez que eu clico nessa cidade Parece que tá maior o negócio Não dá pra esconder nada nessa cidade mais Difícil Ainda mais porque demora 15 turnos, né Eles já tem uma chance absurda De descobrir que tem o Império Subterrâneo E ainda agora eles tem a... Pera, onde que eu peguei A província inteira Que eu não tô me ligando Ah, tá Aqui em Karakiazer, né Eles já tem uma chance absurda De descobrir o que tá acontecendo E ainda tem 15 turnos Para ter uma chance de distribuir tudo Deve ficar difícil, né Tá Próximo turno a gente Vai ter Rebelião em Karaknorn agora Próximo turno a gente vai ter Guarnição em Karaknorn E não precisa se preocupar tanto Continuo sem entender por que Karaknorn não ataca o Império Tá, vamos lá defender aqui dessa batalha Impossível que o Império jogou em cima de mim Meu Deus, que batalha difícil será essa Essa eu vou gravar Ok, começamos com 30 ventos de magia Eles tem aqui uma série de torres Algumas delas estão até vazias Então não vai atrapalhar tanto assim a gente Desculpa pelo caminhão Mas ele esperou o Luz terminar para aparecer aqui Obviamente, né Bom, essas espadas... Eita, não sei falar espadachim Estou falando espadachins Parece uma carioca Enfim Essas duas parágrafas tempestuosas vão cuidar de todos esses espadachins tranquilamente Eles colocaram besteiros e arqueiros aqui na... Na torre Meu Sério Ai, ai Eu sei ficar aqui para ativar essas torres Mas, como eu disse, infelizmente não deu tempo de eu colocar aqui a... Mais um caminhão Não deu tempo de eu colocar a torre nível 4 Para proteger melhor a cidade Mas está de boa Coloca essa galera aqui As outras duas parágrafas tempestuosas que eu não usei ainda Vai defender esse portão aqui E vocês vão defender essa daqui Certo? Nosso engenheiro demonologista Vai ficar aqui para cuidar das torres rapidamente Para a gente se livrar O reforço deles é pouca gente Então não precisa se preocupar tanto Tudo bem que tem o Boris lá, né Então talvez a gente tenha que se preocupar um pouquinho, sim Então talvez seja melhor até colocar os globardeiros desse lado aqui Para quando o Boris chegar Então vamos lá Tá, foca nos morteiros lá atrás De preferência É que o alcance dos morteiros é muito alto Eu não vou conseguir alcançar eles com a... Com a torre Com a catapulta nem ferrando que eu vou alcançar eles Talvez só se eu vier para cá, sei lá Com muita sorte eu consegui acertar por cima Bom, vai acertando as torres aí Do jeito que vocês conseguirem Na verdade eu vou acabar com esses morteiros rapidamente Pode ignorar todo mundo Atira, sei lá, numa torre aí Pronto, acabei com o mordeiro Não vou fazer mais nada Tá, o Theodor quis vir aqui E o Volkumar Algum outro que o FedEx vão matar pra caramba Isso eu não tenho dúvida E esses são fortes A gente testou já em live A galera sabe o nível de força que eles têm Pronto, morteiros foram inutilizados Na sério, tá passando um helicóptero aqui toda hora Não tô entendendo o que tá acontecendo Quase que a toy caiu aqui Posso invocar um rato aqui Não vai atrapalhar jeito nenhum eles Então Prefiro atrapalhar o teu Volkumar aqui Vamos lá, guys Tem que machucar o Gol do que o Félix Enquanto isso Faz chover relâmpago com os espadachins aqui Me ajudar na briga aqui Contra os espadachins Os arqueiros desceram aqui Que perigo, hein? Arqueiros na batalha de cerco Meu Deus Vem vocês aqui Vem vocês aqui ajudar a bater aqui no Gol do Félix Que os bichos são sinistros Mais um relâmpago aqui Mais um grupo de rata aqui Pra incomodar eles Minha prática impestuosa aparentemente tá fazendo nada aqui Então vem ajudar aqui Vocês Vem pra cá também Aqui vai vir o Theodore pelo portão Então espera aí Volta aqui com a da puta Tá, vem ajudar aqui contra o Gol do que o Félix Vai perseguir um pouco aí Desce aqui vocês Corredores noturnos Para perseguir a galera ali Eles vão matar centenas de skater aqui Esses dois Ai ai Volkmar Sua sorte com a resolução automática Ela te adora Daqui a pouco os arqueiros deles chegam na linha ali Ai não tem mais pra onde eles irem Tá precisando de outro relâmpago em algum lugar aí Aparentemente não Tá tudo tranquilo Daqui a pouco um dos dois vai morrer aqui Ai fica só um lutando Ai fica mais fácil Tá quem subiu aqui Boris Vamos lá bater no Boris Mais um grupo de ratalhada aqui pra O Volkmar Vamos ver se ele desiste Correu todo mundo aí Então essa praia tempestuosa pode vir pra cá Vocês também podem ir pra cá Que agora a gente só tem que cuidar dos heróis deles Vocês vim aqui atacar o Theodor Buckner pelas costas Ué já que eles estavam na linha e conseguiam fugir ainda Como assim Eu sei que o Godgan e o Félix são inabaláveis Agora os outros senhores aqui heróis não O Theodor destruiu o portão aqui Parabéns Theodor Seja bem vindo Ele tá montado no que aí? No demigrifo Beleza O Volkmar tá quase morto Estamos próximos da vitória Uau zero pessoas surpresas jogo Era só você não ter muito golado na resolução automática que tava tudo certo Já morreu um deles Não Ainda tá os dois vivos Já mataram 192 Olha isso O Volkmar tá aqui tentando fugir Os arqueiros deles fugiram O Theodor Morreu Tomou aço na cara várias vezes Correu aqui o Boris Correu todo mundo Só tá o Godgan e o Félix lutando ainda Até o último aqui Acho que definitivamente essa não foi a morte gloriosa que você queria né Godgan Morrer pra ratalhada Uma ratalhada fica dando piruleta velho Olha lá Um bicho piruleta Do nada Tem umas que vem enchendo dando piruleta Olha lá Plau Tá o Volkmar morreu Vou só acelerar que eu vou tentar te matar eles Porque É morreu um Sobrou só o Godgan Obviamente que o carinha do Império tinha que morrer primeiro 274 kills velho Um grupo só de heróis Vamos escravizar aqui Ainda vou ter que enfrentar a rebelião inteira dos esquemes porque eles se recusaram a atacar o exército do Império que tava fazendo o cerco Porque quando você tá perto de uma rebelião que tá colado numa cidade praticamente ela ataca todos os exércitos que estão em volta porque a rebelião ela tá em guerra com todo mundo Pelo menos é o que acontece quando o jogador está fazendo o que acontece quando o jogador está fazendo o cerco e tem uma rebelião do lado de fora Mas Nossa senhora velho Esse cara não sabe aproveitar a oportunidade de escandar não Provavelmente o Império vai perder a cidade deles aqui É tanta rebelião Que eu falei que o jogo tá perdido já velho A rebelião aqui de Maremburgo do nada virou um Homem Lagarto aqui velho Uma facção de rebelião de Homem Lagarto Tá ali que tá escrito que é o Patriarca Supremo Volker velho Ele virou Homem Lagarto Ele é um Reptiliano disfarçado O bagulho é louco velho Vai achando que não Aparentemente a rebelião ela pegou o time exato aqui que a minha guardição estaria pronta E ela decidiu atacar antes disso Mas de boa Bom Apareceu aqui o evento aqui da invasão dos alunos do caos Finalmente né Turno 150 Cadê Seguidores de Rachute Uma escuridão do leste se levanta Os seguidores do curé é o deus touro Rachute O... e... Hã? O povo odiado dos orgulhosos dao e os anões do caos estão aqui Eles não querem nada além de transformar toda a terra numa terra devastada Embaixo de nuvens de nuvens de... De cinzas tóxicas Eles trouxeram escravos de pele verde e monstros de Rachute com eles Tá, eu vou pegar aqui o Iktigar rapidamente só pra não esquecer de cuidar dessa rebelião na próxima parte Vem pra cá Mata a rebelião Pronto Ganhou combustível massa Aí, aí no próximo turno a rebelião tá pronta Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já tá meio grande Só deixa eu botar a conta aqui desse engenheiro Coloca aqui vento vivante, pode ser Então, gente Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra E tchau!